Então, gente, vamos lá lavar uma roupa de cama, né, LTC10, só tem lençol aí e umas fronhas. Sabão líquido que eu, o Lucas e o Matheus fez. Sabão em pó tixa. Não era pra acontecer isso, mas aconteceu. Tixa, eu coloquei um pouco a espécie de ova. Gente, tá ficando um pouco em cima de sabão em pó. Também não era pra escorrer, mas escorreu. Mas também a máquina já vai começar a encher. Vou deixar em nível médio, se não der, mudo pro alto. Roupa de cama, início. Tá, a água tá caindo aonde que tá? Estava escutando a água cair pra fora, mas eu não tô vendo. Deve ter escorrido um pouco. Põe a taruta. Gente, acordei e era duas e pouco. Também, né, onde cheguei da viária de São Paulo, morro. Na ilha, não dormi no ônibus. Na volta, também não dormi. Pra o quê também, né, gente? Acho que em nível médio dá, porque a roupa tá afundando. A LTC é uma máquina que você pode usar em qualquer nível. Menos no alto. Ela não consegue fazer rollover. Mas quando tá no alto, você vê que ela cumpre. Ela consegue puxar a roupa. Olha só. Nos outros níveis, você quase nem vê rollover, mas o rollover dela é lento. Ela também consegue fazer. Só que é bem lento, mas quando você coloca no alto, você consegue ver perfeitamente. Muito boa. Eu gosto dela. Daqui a pouco, desce, ó. Ela tá puxando. Ela tá puxando. Ela tá puxando. Música Tudo bem, hoje estou aqui com a lavadora Electrolux LTC10, esse é um vídeo rapidinho, nível alto, roupa de cama que relata lotada de lençol e fronhas. Música Sabe, um tique sem IP e um caseiro que eu fiz. Gente, a LTC, eu vou falar o que eu estava falando com os meus amigos do grupo. A LTC é uma máquina que você pode colocar em qualquer nível, menos no alto. Ela não tem a mínima capacidade de conseguir fazer rollover e mexer a roupa. Mas quando está no alto, você vê que ela promete conseguir lavar os 10 quilos. Olha só. Ela vai completar o nível de água. Olha só o rollover. Eu vou ver se depois eu vou pegar pelo enxote. Eu vou pegar uns vídeos dela, não só esse daqui que eu estou gravando. Vou pegar uns vídeos dela que eu mandei no grupo e vou mostrar para vocês. Vou colocar, vou emendar nesse vídeo. Maravilhosa, né? Olha como puxa. Aí ela está com turbo. Sem turbo ela também consegue fazer, gente. Não é só com turbo. Só que aí é mais lento, mas ela também consegue. Música É um arraso, não é mesmo? Médio, baixo e extra baixo não consegue fazer nada. Mas no alto... Olha como que isso, gente. Arrasa. Música Música Música